Em Marmeleiro, um apicultor recebeu a certificação Selo Arte de cinco produtos da sua agroindústria para comercialização em todo o Brasil. Ele é o primeiro produtor do Sudoeste a receber a certificação que é um selo de identidade e identificação que agrega valor ao produto e garante a qualidade dos alimentos artesanais. Na propriedade da família Cristiane, na linha que bebe interior de Marmeleiro, a produção do mel surgiu há quatro anos. Antes, o seu alaor criava Perus, mas com o término da integração pela BRF, ele se viu sem renda. A produção de mel mudou a história da família. Chegou uma hora que eu até assim me desesperei, porque não me vinha uma ideia do que fazer. Cheguei até a pedir para minha mãe, que era uma pessoa muito religiosa, muito devota, e ela tinha falecida naquele ano, que me desse uma luz, que me ajudasse para que eu encontrasse uma atividade. E nesses dias que eu fiz esse pedido, entrou uma abelha no túmulo dela. E eu levei isso como um sinal. E a partir dali, eu decidi, vou trabalhar com abelha. Uma equipe do projeto de extensão Amigos das Abelhas Sem Ferrão, da UTF-PR, realizou uma visita aos alunos do Remanso da Pedreira em Pato Branco. Os alunos ficaram encantados com a oportunidade de conhecer as abelhas de perto. Elas desempenham um papel importante no meio ambiente. O mais me chamou atenção foi as espécies das abelhas, conhecer outras espécies e aprender mais sobre os animais e aprender que não podem machucá-los também, as abelhas. A pasteurização do leite humano é realizada em uma sala especial com muito cuidado. Mas antes disso, tem a coleta e análise para controle de qualidade do leite que será fornecido aos bebês. O leite humano recebido por doações é a principal fonte de alimentação dos nenês. Por isso, são necessários todos os processos de segurança alimentar. O estoque está baixo e necessita de doações. A gente viu que nesse ano houve uma diminuição. Então, a gente faz um apelo para as mães que estão amamentando os filhos e mesmo assim tem um leite excedente sobrando, que venham até o banco de leite para a gente fazer o cadastro e fazer essa doação que vai ajudar os RNs que precisam. A ordenação sacerdotal do diácono Tobias Enigrando foi realizada na Igreja Matriz de Coronel Vivida no dia 11 de dezembro. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituir este vosso servo na dignidade de presbítero. Os pais foram os primeiros a receber as bênçãos do novo sacerdote. A gente acha que nunca vai chegar nesse tempo e quando vê no piscar de olhos passa os 10 anos. Então, muita alegria, o coração dá uma mexidinha agora nesse momento, mas com grande alegria a ordenação agora sacerdotal. Este ano, os Correios de Pato Branco retomaram de forma presencial o projeto Papai Noel dos Correios. Estudantes da Escola Municipal Veneza tiveram suas cartinhas adotadas pela comunidade e a entrega dos presentes foi realizada na segunda semana de dezembro. Crianças de 4 a 12 anos que sonharam com esse momento tiveram os seus pedidos atendidos. O livro Contando a História da Vida de Frei Policarpo, da jornalista Marilena Sossiay, teve noite de lançamento em Pato Branco. A autora dedicou 3 anos para finalizar o seu livro, realizado através de pesquisas de campo, entrevistando centenas de pessoas que conviveram com Frei Policarpo e tiveram suas vidas por ele marcadas. Foi uma noite para celebrar esse momento de registrar a história de Frei Policarpo e foi um momento de contar histórias, relembrar, contar e reviver. Eu estou muito feliz, sabe? Estou muito feliz com a receptividade das pessoas em relação ao livro, com a disposição das pessoas em ajudar a construir o livro, porque o livro não é meu, o livro é de todos nós. É das pessoas que deram dos seus depoimentos, é das pessoas que me ajudaram a contar essa história. Em cerimônia realizada junto à estrutura dos transmissores, foi acionado o equipamento que mudou a forma da Rádio Selenauta transmitir sua programação, do AM para o FM, do dia 15 de dezembro. Em FM, o som da emissora chega mais limpo na casa dos ouvintes. A programação também passou por algumas mudanças. A Selenauta FM está na frequência 88,3. O AM fez parte dessa história, com o seu alcance, e nós vivemos esse tempo. O cheadinho do AM e assim por diante. Mas os tempos também vão evoluindo e as coisas também vão acontecendo mudanças. E agora, hoje, finalmente, depois de praticamente 10 anos de processos e assim por diante, nós hoje ligamos ou então migramos para a faixa do FM.